E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, tô aqui na conta principal no clã Omega Squadron Z aqui na Bruno Clash, mano, e é o seguinte, hoje eu vim gravar porque apareceu uma coisa muito legal na minha loja uma coisa diferente aí dos últimos dias, né? Bom, é isso aí rapaziada, estamos aqui ó, nas missões, vamos abrir esse baúzinho aqui de madeira rapaziada, vamos ver, é, faz tempo que não ganhou lendária aqui, né? Imagina se a gente conseguisse, ia ser muito bacana Guardas, beleza, conseguimos os guardas por enquanto Bom, vamos lá então, vamos dar uma olhada aqui o que tem mais, nada mais Tem o seguinte, tem um baú de prata, mano, ouro, mais cabana de goblins, mais espírito de fogo, beleza Vou mostrar pra vocês porque é o seguinte, cara, eu já completei também, eu queria saber de vocês Vocês completaram a prática dos patifes? Eu já fechei, se você não viu ainda, não fechou ainda, aqui no canal tem algumas dicas Vai lá dar uma olhada depois porque tem umas dicas bacanas pra você, beleza? Bom, é o seguinte, eu tô aqui no meu deck, esse é o meu deck Na verdade um pouco mudado aqui por conta da arqueira Mas o bebê dragão é a carta que eu tô focando agora, cara Eu quero botar ele no nível máximo E todas as cartas que aparecerem pra mim, com certeza eu vou comprar Ou vou ficar, com certeza, pedindo todos os domingos, né? Como? Agora eu vou pedir aí o bebê dragão aqui pro meu clã Vamos ter mais 4 cartas aqui, então no mínimo 1, 8, 9 cartas Faltariam 11, mas dá uma olhada na minha loja que veio agora, rapaziada Mais 2 cartas, então vão ficar faltando só 9 cartas Depois de eu receber as cartas doadas e comprar estas cartas Então começar pelo golem de gelo, comprar também a fornalinha aqui de leve E aí também comprar o bebê dragão, aí sim, 2 cartas Pra conseguir ficar com 1, 8, 7 Mais 4 que eu vou ganhar, vou ficar com 1, 9, 1 E aí com certeza faltam só 9 cartas Mas agora é hora de comemorar, porque apareceu uma carta lendária Pra mim aqui, mas... É, beleza, eu pensei que poderia ter chance de ganhar uma carta como o bebê dragão Aqui na carta épica Mas chegou a hora agora do baú lendário, da carta lendária 500 gemas, eu tenho, graças a Deus 500 gemas, então vamos comprar aí, vamos retirar a nossa carta lendária Qual será a carta lendária que eu vou ganhar aqui, cara? Vamos dar uma olhada então, agora já bota aqui embaixo qual a carta lendária você é Opa, internet, pelo amor Já coloca aqui embaixo qual a carta lendária eu vou ganhar, cara Comenta aí porque eu estou abrindo agora E vamos ver a carta lendária que eu vou ganhar Vamos lá, vamos lá, vamos lá Mago elétrico, rapaziada 7 barra 10, quase indo pro nível 4 Já estamos quase chegando lá, né Na, um nível antes do máximo Tá bom, já chegando lá já vai ficar muito legal, né, mano Mago elétrico é uma carta muito forte, muito bacana mesmo E pode ajudar também o meu bebê dragão também, né Que atualmente pra mim é uma das cartas mais fortes do jogo Este é o deck que eu uso normalmente Com uma mudança, né, galera Coloco ali as arqueiras pra jogar na guerra O vezes 2 Mas, no Ranked eu jogo com coletora Eu jogo no vezes 2, aqui eu já joguei todas as minhas partidas Essas são as cartas que a gente coletou até agora Então ainda tem gente pra atacar Tem gente pra buscar cartas ainda Tem 7 horas ainda pra gente poder entrar em guerra No dia de batalha final, né Aquele dia de batalha mesmo Bom, vamos colocar aqui O nosso coletor aqui no lugar da arqueira Agora sim é o deck de Ranked, né O deck que eu uso no Ranked Eu tô jogando até pouco porque eu tava de férias, né Então, mas já tô com uns 4.500 troféus aqui O que é bacana também Então vamos lá Vamos jogar uma partida aqui com vocês Vamos ver o que vai dar, mano Então é o seguinte Pegamos ali o Xing Ling do clã 1 Xing Ling Avi É, acho que é isso Vamos começar aqui o nosso coletor aqui atrás E já segurar aqui os nossos guardinhas Pra se precisar A gente defender ali Um mineiro se vier Então Eu sempre faço isso Deixo na mão ali Os guardas Porque se vier um mineiro Eu tento defender Opa Beleza Ele soltou a bola de fogo Então tá Abriu aí a possibilidade Da gente saber que ele não tem mineiro Que ele tem bola de fogo Provavelmente E com isso A gente sempre vai ter Um ou no máximo Dois elixiras A mais gerados Com o meu coletor Sempre que ele der a bola de fogo Na sequência Então Vamos tentar aí aproveitar Esse pequeno Essa pequena vantagem ali Que a gente tem Pelo coletor Coloquei aqui o bebê dragão também Pra tentar destruir tudo ali Antes de chegar na minha torre O cavaleiro demora bastante Mas acho que vai embora Beleza Eu vou soltar aqui meu golem Por quê? Eu imagino que a gente tem Um pouquinho de vantagem De elixir ali Mas Também não dá pra ficar segurando Segurando, segurando Até o final E tentar em um ataque do golem Então às vezes Eu dou uma riscada assim E como eu imaginava aqui Ele tem o morteiro Então eu vou ter que ficar muito ligado Não vai ser nessa Que eu vou conseguir Levar a torre dele Porque nessa aqui Ainda vou ter que Vou estudar E tentar dar o máximo de dano Que eu puder Colocar o mega servo aqui atrás Vou puxar tudo aqui Porque aí eu tento destruir tudo ali Se eu destruir tudo E ficar vivo O príncipe aí dá bom É, o morteiro focou no príncipe Acho que vai É, eu ia falar que Acho que vai dar um pouco de dano Mas deve dar dano É, agora não vai dar quase nada de dano Mas tá bom Porque agora a gente já sabe Que ele tem morteiro E tem bola de fogo Eu vou ter que colocar o coletor de novo Vamos tentar de novo Vamos ver o que ele Que ele vai conseguir fazer Será que vai soltar a bola de fogo de novo Coloquei do outro lado É claro Pra não tomar dano naquela Ele deu bola de fogo de novo Então é o seguinte galera O que a gente vai precisar fazer Eu vou precisar do elixir vezes dois Com o meu coletor Dessa vantagem pequena Vou ter que estar com o golem na tela E aí segurar o meu foguetão Pra atacar em cima do morteiro dele E aí na hora do morteiro morrer Destruir o morteiro Eu vou com tudo Com todas as outras tropas Ó, eu já tô com o foguete ali preparado Mas acho que vai dar pra colocar Outra carta por trás Vou ignorar ali aqueles Aqueles goblinzinhos Vamos botar aqui o bebê dragão E agora sim Acho que vai poder colocar Até outra carta Mega servo Agora sim foguete Nossa, ele colocou cavaleiro em cima Vai embora tudo Agora eu quero ver ele segurar Não tem como, mano Ih, puxou Não, mas eu puxo também Boa Ele colocou ainda os goblinzinhos Colocou Arqueiras perdeu Não tem elixir mais Não consegue parar meu combo, cara Sem chance, meu amigo Não tem como É impossível mandar até uma carinha pra ele Porque, mano Zezinho Morterim não merece, né, mano Eu odeio o Zezinho Morterim Mandar um obrigado aqui pra ele Porque agora ele não consegue Tem 15 segundos Vou colocar a gole E aí meter carinha até o final, meu amigo Porque ele merece Ele joga de morteirinho Fica só na defesa Vamos jogar bastante carinha aqui na tela Pra ele ficar bem feliz Vamos dar um chorinho no final aqui, né De leve Bom, vocês viram que funciona demais No momento que a gente leva a primeira coroa Mais um chorinho pra ele Ele não tem mais como fazer nada Porque o meu golem sempre vai travar O morteiro dele E aí é ficar na defensiva Como ele faz também Mas eu já fiz meu papel De derrubar uma torre, né Então Deu muito bom Vocês viram que foi muito bacana Esse deck realmente é muito forte Eu tô recebendo aí Os bebê dragão da rapaziada Já completou 1-9-1 ali Faltam só 9 realmente Pra terminar aí Os bebês dragão Pra poder chegar ao nível máximo, galera Então Deu bom, rapaziada Vocês viram aí O deck é muito forte E é sim Hoje eu acho que o bebê dragão É realmente A carta mais forte do jogo, rapaziada Se você concorda Comenta aí embaixo Deixa seu comentário Que eu quero saber, beleza? Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido Amanhã eu já tô de volta em São Paulo Tô aqui no hotel Último dia Fiz o evento ontem Foi muito top Agradecer a todo mundo que apareceu lá Aqui, né Na verdade, aqui em Belém Lá no evento Na Feira do Empreendedor do Sebrae Foi muito legal Todo mundo que esteve lá Obrigado E é isso daí, rapaziada Amanhã eu tô de volta em São Paulo E muita novidade Aqui no canal A partir de amanhã, mano Tamo junto, galera É nóis Um abraço Fui Tchau, tchau E aí